As suspeitas de corrupção voltam a ensombrar a política israelita. Esta segunda-feira, o primeiro-ministro foi interrogado pela Justiça. Benjamin Netanyahu está a ser investigado em dois alegados casos de corrupção, nos quais é suspeito de ter recebido prendas ilegais por parte de empresários israelitas e estrangeiros, estimadas em várias dezenas de milhares de dólares. O chefe do governo de Tel Aviv refutou as acusações. Reparamos no tom de celebração que atravessou a imprensa, os estúdios de televisão e a oposição. Quero dizer-lhes que o melhor é refriarem os festejos. Já o disse antes e volto a repeti-lo. Não há nada porque não há nada. Podem continuar a lançar foguetes que nós vamos continuar a governar o Estado de Israel. Em julho, Benjamin Netanyahu reconheceu ter recebido o dinheiro do francês Arnaud Mimram, condenado pela Justiça Gaulesa, num caso de fraude fiscal. E em novembro, o procurador-geral israelita ordenou a abertura de um inquérito sobre o papel do primeiro-ministro no processo de aquisição de três chumbarinos ao construtor alemão, ThyssenKrupp. Um canal da televisão revelou que o advogado pessoal de Netanyahu fazia parte do conselho de administração de uma filial da firma germânica. Além do primeiro-ministro, a sua mulher Sara também enfrenta um processo judicial por utilização indevida de fundos públicos. Em maio, foi aberto o inquérito à aquisição de um mobiliário de jardim para a residência privada do casal. Estes casos são recorrentes na política israelita. O predecessor de Netanyahu, na chefia do governo e do Likud, Eudol Mert, encontra-se atualmente a cumprir uma pena de 18 meses de prisão por ter sido sobernado enquanto foi presidente da Câmara de Jerusalém. E o falecido Ariel Sharon também foi questionado pela Justiça num caso de financiamento ilegal do Likud, que culminou na condenação de um dos seus filhos a nove meses de prisão. Vários responsáveis políticos foram já condenados em casos de corrupção, como o atual ministro do Interior, Arya Dery, que cumpriu uma pena de três anos de prisão, Avram Ishram, antigo responsável pela pasta das finanças, Oxlomo Benizri, ex-ministro do Trabalho. Mas os próximos do primeiro-ministro denunciam uma cabala para afastar Ben-Amin Netanyahu do poder. De acordo com a legislação israelita, um ministro que é acusado de um caso de corrupção é obrigado a apresentar a demissão. Obrigado.